Bom dia, gente! E hoje, nessa manhã de sábado, 13 de janeiro de 2024, chuva aqui na cidade de Kixeramubim, Ceará. Olha aqui, gente! Que bênção! Que maravilha! 7h40 da manhã e a chuva aqui em Kixeramubim caindo. Nas bênçãos de Deus, né? Deixa seu like, comenta onde os nossos vídeos estão chegando, qual a cidade aí que você está assistindo nossos vídeos. A chuva agora está engrossando. E será, Mubim, Ceará. Comenta bastante aí nossos vídeos para ajudar o canal Nordestina. Desde já, agradeço bastante quem puder fazer isso. Comentei se na cidade de vocês também estão se está chovendo. Aqui é em Kixeramubim, Ceará. Comentei se na cidade de Kixeramubim. Comentei se na cidade de Kixeramubim.